Boa tarde, meus amores. Aqui é a Creuza, né? Creuza Monteiro. Meus amores, hoje eu vou fazer uma panqueca de banana. Eu vou usar três bananas, banana prata, três ovos, porque eu vou fazer mais quantidade, três colheres de farinha de amendoim, duas colheres de farinha de banana verde e canela em pó. Vou amassar a banana, vou começar amassando a banana. Aqui, meus amores, a banana está amassada, as três bananas amassadas. Agora eu vou quebrar os ovos, meus amores, eu vou quebrar nessa xiclinha aqui, pra mim não estragar a minha receitinha. Um ovos. Meus amores, aqui é bom pra vocês comer, né? De manhã, à tarde, no lugar do pãozinho, do biscoito. Né, meus amores? Aqui, três ovos. Meus amores, enquanto isso, inscreva no canal, deixe o seu like, o seu gostei. É muito bom, né, meus amores? Pessoa, deixa o seu like, vê o vídeo, vê o vídeo até o fim, pra vocês verem, olhar direitinho o meu canal. Aqui, meus amores, ó. Agora eu vou colocar as três bananas. Olha que delícia, meus amores, que vai ficar essa receitinha. Pra vocês, aqui, ó. Três colheres de farinha de amendoim. Meus amores, faço pra vocês verem. Se vocês nunca fizeram, faço pra vocês verem. Agora eu vou colocar, meus amores, duas colheres de farinha de banana verde. Olha que maravilha. Essa dieta é mais diet, tá, meus amores? Só que a farinha de amendoim, o amendoim, o meu amendoim, meus amores, eu arrumo em casa. Eu preparo ele em casa, eu faço ele caseiro. Eu torro o amendoim, eu compro, lavo, torro, pra mim fazer a minha receitinha. Olha que massa bonita, meninas. Olha aqui que bonito. Se vocês quiserem colocar uma colher de pó royal, uma colherzinha, vocês podem colocar. Só que eu não vou colocar na minha receitinha, não. Agora eu vou colocar quase uma colher de canela. Meus amores, que delícia que fica isso aqui. Que delícia. Agora eu vou acender o fogo. Agora eu vou untar a minha frigideira aqui, ó. Com um pouquinho de azeite. Pensa num cafezinho da manhã, meus amores. Delicioso usando essa panquequinha. Usando essa panquequinha, viu, meus amores? Agora eu vou acender o fogo. Acender o fogo. Olha que massa bonita. Pra fazer uma dieta, né, meus amores? A farinha de amendoim, ela é ótima pra saúde também. Tem que comer pouco, né, meus amores? A gente faz várias panquequinhas. Come uma no café da manhã. Na tarde. E é isso aí. Olha que maravilha. Agora eu vou colocar aqui e fazer as minhas panquequinhas. Deliciosa. Muito bom mesmo. Isso aqui é ótimo, viu, gente? Pra poder fazer a dieta. Agora eu vou tampar e vou deixar ela assar direitinho do lado e vou virar ela. Panquequinha terminou. Terminou de fazer panquequinha. Olha que delícia, meus amores. Olha que delícia. Olha que delícia, meus amores. Agora a gente vai provar, né? Ficou bom mesmo. Ficou bom mesmo, né? Vamos ao cafezinho com vocês. Olha, meus amores, como que rende. Olha que tanto panquequinha. Meus amores, é, inscreva no meu canal. Deixa o seu like, seu gostei. Panqueca com farinha de amendoim. Deliciosa, saborosa, gostosa. É bom pra poder pôr na dieta, né? Faço pra vocês. Eu não coloquei fermento, tá, meus amores? Eu não gosto muito de usar essas coisas assim, não. Mas se vocês, se vocês quiser, vocês podem colocar. Mas não é necessário. Olha aqui pra vocês verem. Ela não fica dura, ela fica massinha, gostosa. E é isso aí. Que o Senhor Jesus abençoa a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus, é, protege vocês, né, meus amores. E a gente se tornou uma família. Eu fico tão feliz, meus amores, de ter vocês no meu canal. A gente se tornou uma família. E vamos juntos, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a dieta, vamos fazer a diferença. E eu quero agradecer vocês por passar essas horinhas comigo. Que o Senhor Jesus abençoa vocês poderosamente. Que o Senhor Jesus abençoa a vida de cada um de vocês. É, o canal, né, meus amores, o canal é de vocês. É de vocês. Eu tenho o maior prazer de compartilhar esse canal com vocês. Vamos junto, vamos, vamos junto, é, é... Comendo essa delícia. Faço pra vocês verem, vocês vão amar. No mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.